Hoje no programa Gente Nossa, na minha conversa com o António Boteiro, uma continuação da conversa que apresentamos a semana passada, onde falamos sobre a vitamina A, para que é que é necessária e o que é que ajuda a tomar vitamina A. Vamos continuar essa conversa então, António, e eu gostaria de saber o seguinte, como é que as pessoas sabem que precisam de vitamina A? Bem, por meio do mangar-se do sangue, para os médicos, e às vezes, por exemplo, as pessoas tomam vitamina A sem precisar, por exemplo, como falamos no programa passado, problemas cardíacos, problemas do pulmão, problemas de vista, as pessoas usam isto. Sim, só as pessoas, não é uma coisa que a pessoa sente, you know, oh, eu estou... Fraca, cansada, não é nada disso. Só se uma pessoa tiver suficiência em vitamina A, que há pessoas no mundo que têm deficiência em vitamina A, e essas pessoas têm que tomar a vitamina A, que faz parte do nosso sistema, para sobreviver. E aquelas que tomam para resolver um problema, e às vezes que tomam, ah, avisa que isto é bom para isto, avisa que é bom para a pele. E essas pessoas tomam doses, que a gente falámos no passado, que é demais, que podem afetar os órgãos deles. Há diferentes qualidades de vitamina A? Não, só uma. Só uma, a vitamina A, só que... E é feito de quê? O que é a vitamina A? Vem dos fortes dos alimentos, como a batata do fio, que é todo composto, é uma, como é que se diz em português, constatústia que as fazem, e as põem para trás, e fazem comprimidas e não tomem. Há de vegetais, há de vitamina A feita de fígado, não é? Dependendo da empresa, o laboratório está a fazer isto. Sim. Só, como a gente falámos, hoje vamos falar sobre os efeitos escondários. O que é, quando a pessoa tem uma vitamina a mais, não é? Por exemplo, quando falámos um pouquinho de outro programa, se as mulheres estão passando a manopazes, estão a tomar vitamina A, grandes doses, a mais de 10 inundados por dia, pode ser fatal para elas, pode vir dar ostras porosas, pode até fazer farturas na anca, nos ossos da mulher. Quando a pessoa está a tomar muita vitamina A e a pessoa está ficando enxecada, o fígado começa a reagir. Porque a vitamina A, em certos casos, a gente é tomada Bita-Curatin, às vezes a gente vai falar Bita-Curatin, e a gente, quando toma Bita-Curatin, o nosso fígado, automaticamente a ciência, faz um campo e vira vitamina A. E há certos casos que a gente dá vitamina A, faz um campo para Bita-Curatin, é um produto natural que muita gente ainda está a par disso, que a gente pode usar em dois tipos. Se a senhora precisa de vitamina A, podemos dar Bita-Curatin, pode mudar o fígado, muda para a vitamina A no corpo. E, às vezes, muita vitamina A, estão na Bita-Curatin, que vem a ser quase a mesma coisa, que é uma ciência. Uau, muito interessante! O que é que acontece? Essas pessoas que estão intoxicadas, os números do fígado vão começar a subir. Por exemplo, as pessoas, como acho que eu vejo lá na minha clínica, que vêm tomar grande dose de vitamina A, são pessoas que têm problemas de pele. Pessoas têm problemas grandes, problemas de psoriasis. Os médicos que dão grande doses, 50 miligramas e 100, propriamente os médicos dizem eles, isso é um risco, mas tem uma maneira para a gente ajudar, se contagiar mesmo, se ver na pele. E os pontos, todos os meses, os números do fígado, porque pode fazer dilatação ao fígado. Também pode dar, tantíssimas pessoas, pode dar problemas de estômago, intoxicação de estômago, a pessoa pode se sentir cansada, vertisas, vómitos e até febre. Pode causar febre e cansaço, que é uma intoxicação de tomar muita vitamina A no corpo da pessoa. Só pode afetar o cérebro da pessoa? Pode. A pessoa, uma intoxicação de vitamina A, a pessoa começa a ficar com o cérebro, não é esquecido, confuso, variado, like foggy, como é que se diz? Sim, sim. Meio voeiro. A pessoa fica meio desorientada do cérebro com a intoxicação de vitamina A. A pessoa pode se sentir isto, é? Porque é uma das vitaminas que eu sempre lembro, em todas as conferências que já tive, na escola, é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado a recitar a um paciente. A pessoa nunca devem tomar nada sem ter alguma consulta médica? Uma consulta. Não é assim como a vitamina C, a vitamina D, que a gente toma, um bicomplexo, é demais, o corpo joga fora. Vitamina A, não. Eu vi como vitamina C, como se fosse que é ali. Vitamina A. E depois, nem isso, sem ela, os seus amigos ouvintes, hoje estamos à face do internet, que a gente pode fazer um Google a tudo, a gente vai ver, como eu falei, batata doce. Muita gente hoje toma batata doce porque é natural. Só para a ideia, para a porta doce, só. Tem muita vitamina A. É pessoas que tomam vitamina muito complexa, vamos ver, tem muita vitamina A aí. E depois, todos os vegetais que em ela podem ganhar, há vitamina A. Há em linha, vão descendo, mengos, mengos, mais, está vendo? O que acontece? Muitas pessoas comem dairy, iogurtes, cálcio, queijos, isto tem muita vitamina A a produzir. O que acontece? A pessoa vai ficando então chacada. Não só que, se uma pessoa come esses alimentos, há bastantes esses alimentos, essa pessoa não deve tomar vitamina A. Porque já está consumindo de alimentação. Não é uma vitamina que toda a gente precisa diariamente. Não, mas há muitas pessoas que perguntam, ah, às vezes é que vitamina A é bom para o cabelo. Dizem, pá, nunca vi falar nisso. As pessoas dizem a mim, ah, eu vou tomar vitamina A que é bom para os ós. E eu digo, mas tens um problema de vista? Ah, não, mas dizem que é bom para os ós. Mas se tomas uma alimentação boa, já estás consumindo. E não tem problema de vista? Para que é que é tomar a... Ah, para prevenir. Não, vitamina A não é uma coisa para prevenir. Há um antioxidante que pode ser tóxico. E a última conferência que eu tive, eles estão cada vez a puxar mais que os anti-anxidantes podem ser mortais, que podem ser bons, que podem ser tóxicos. Eu li qualquer coisa em que as cleansem, as cleansem, se compra numa caixinha e tudo assim, baseado em completamente detoxifying, coisas que às vezes não é bom. E há muitos anti-anxidantes que estão no mercado, que nós trabalhamos com eles, que a gente tem que ter cuidado, que os nossos cientistas, quando vamos às conferências, temos que ter muito cuidado de usar nas pessoas, porque cada vez estamos a ver que os anti-anxidantes também podem ser tóxicos para nós. Porque há pessoas que fazem muitos anti-anxidantes juntos, sem saber, te compreende? E a pessoa tem que ter cuidado. E a pessoa faz muita grande quantidade e tudo que é grande quantidade pode ser tóxico. E as pessoas às vezes pensam que, oh, vejo isto na televisão, vejo aqui na televisão. Oh, a minha vizinha está a tomar isto, oh, isso é bom para o cabelo, oh, isso é bom para isto. E depois, não sou isto, a combinação. Exatamente. E depois estão a tomar tanta coisa e depois, oh, eu não me sinto bem, ou eu não estou fraca. Eu já vi várias pessoas que vão às vezes nas discussões comigo e que não se estão a sentir bem assim. E, afinal, estão a tomar o mesmo comprimido, mas rejeitado por diferentes pessoas. E um pode ser um genérico e outro pode ter o nome de outro ou diferente, mas é a mesma coisa. E estão só a tomar coisas que... Mas é verdade. Eu já tive... Mas porquê que estão... e depois não estão a tomar corretamente também. Eu já tive um paciente que estava a tomar Bita-Curatin com vitamina A. E disse, você sabe o que está a fazer? Isto é quase a mesma coisa. Está a fazer um composto de anti-anxidantes no seu corpo que você vai, pode estar a botar uma veia. Desde que sabe o que pode acontecer, não é? É muito interessante. Mas as pessoas fazem isso porque as pessoas... Sabes que o internet hoje ensina um médico, quer ser o internet um médico, mas a parte de ciência a gente aprende na escola. Pois sim. A gente aprende nas conferências com os outros, não é? Pois sim. E as pessoas pensam de ir ao internet que são médicos. Ah, vai tomar isso que é bom o internet. Não, não. Não, não. E depois não é só isto. A juntar a medicina do médico à nossa. Porque se acontece uma coisa... Quando duas pessoas estão a tomar a medicina sintética e a medicina natural, se acontecer uma coisa mal com o paciente, automaticamente o médico diz, ah, não é o meu remédio, é o do natural. Nós pagamos tudo. Of course. Nós é que pagamos tudo. A gente paga tudo. Os naturais, há que paguem tudo, não é? Pois é. Mas é isso. E às vezes as pessoas, mesmo nas naturais, eu vou falar nos outros que não são médicos dos outros, o que eu estudei foi a parte natural, mesmo dentro da nossa parte natural, as pessoas fazem tanto erro, Nelly. Tanto erro. Querem misturar muita coisa. Ah, natural não faz mal ninho. Ah, natural não faz mal ninho. E às vezes não estão se ajudando. Não, em combinação com outras coisas pode fazer muito mal. Intoxica-se a si próprios. Pois é. Eles são os primeiros a intoxica-se a si próprios. E eu conheço um senhor que fez isso, não foi de propósito, mas foi o resultado. E até, por acaso, foi muita vitamina A que ele utilizou. Não, é muito perigoso. E teve que estar no hospital. É mortal. A vitamina A é mortal. Então, depois de saber que tem muita vitamina A no sistema, como é que se pode resolver a situação? Aí tens de fazer duas coisas. É poder ajudar o fígado, fazer um detox ao sistema linfático e fazer um bom enzema, uma enzema muito boa, para ajudar o fígado a eliminar os tóxicos do corpo para fora. Porque o fígado, automaticamente, quando vem intoxicado a vitamina A, o fígado é o órgão que vai sentir logo. Só é trazer as enzimas do fígado para baixo e ajudar o fígado para eliminar a vitamina A e fazer uma dieta de alimentação porque tudo tem vitamina A a eliminar os mais altos que têm vitamina A, como o ovo, como a batata doce, como o fígado, como produtos de Deus, eliminar as frutas, que têm algumas mais altas, que é para baixar os níveis. Sim. Só das vitaminas, o A é uma daquelas que realmente temos que tomar muita atenção e que não é uma coisa que se pode ir à farmácia e comprar e tomar porque acha que precisa é o que necessita. Tem que falar com o médico. Vai para o B e o C. C e o D. E o E. E o E. E o E, Braja. E o E, Braja. O resto, deixa o A atrás. Está certo. Acordo contigo. Muitíssimo obrigada, Tânia, pela tua presença aqui no programa Diante da Nossa. Vamos continuar a ter estas excelentes conversas, não só sobre as vitaminas, mas tanto a outra coisa. Se as pessoas em casa tiveram alguma sugestão de um assunto que gostaria que o António Botelho falasse aqui no programa Diante da Nossa, envie-nos um e-mail ou façam um telefonema para nós, também para fazer para o Sr. Doutor, mas ele está sempre muito ocupado e às vezes esquece também. Telefone para nós ou mande-nos um e-mail com a sua sugestão. Está bem? Está bem. Até a próxima. Obrigada, Tânia. Até a próxima. Neste segmento, fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida, deve sempre consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. Austin Corey Products tem oportunidades de emprego para começar de imediato. Precisa de Yard Manager, Shipper e Receiver. Precisa também de Operador de Forklift e Pedreiros e Cortadores de Pedra com Experiência. Para mais informações, contacte Allstone e pergunte por Joe Mello. e a gente também de mistress e a gente também de